Despertar o ódio das pessoas é muito fácil, né? Despertar a raiva é muito fácil, mas o amor para despertar, às vezes, não é possível. E aí o contato, o contato respeitoso, o toque. O toque é muito nosso, é muito latino, é muito da nossa gente, né? A gente fala tocando, a gente fala sentindo as pessoas. Como é difícil para a gente, mas o Senhor, que todos os que estamos aqui, sentam-se abraçados, se permitem nesse dia. E queria, antes de mais nada, agradecer a Deus pela nossa vida, por estarmos aqui hoje, por tudo o que está acontecendo. Nós somos vencedores, muitos de nós com as nossas perdas, com os nossos medos. Então, o primeiro agradecimento que a gente tem que fazer, ainda mais no espaço de conhecer, é a Deus. e agradecer pessoas corajosas como o nosso pastor, Lisete, minha companheira de longa data, não é? Essa questão da luta, do enfrentamento, da violência contra a mulher. Estou vendo aqui o meu querido Adriano, da Comcausa, querido. Todas as pessoas que a gente já conhece de outro momento, de outra. Então, assim, Mesquita, Baixada Fluminense, de uma forma geral, sempre me acolheu e sempre me tratou com muito carinho, em todos os municípios, em São Paulo de Mente, Maxias, Aeropédica, Esquita, Nova Iguaçu, Bilópolis, em todos os lugares. Eu sempre fui muito acolhida. E eu tenho uma história com a Baixada, porque minha mãe nasceu, e naquela época que se tinha parto em casa, e tanto por isso minha avó morreu de parto no segundo filho, mas a mamãe nasceu no Tioá. Então, assim, a vida dela e a minha origem está muito conectada com a Baixada do meu marido. Eu tinha Milópolis, nascida e criada em Milópolis. Então, assim, minha vida toda, a gente começa e sempre termina pela Baixada Fluminense, que é uma região que eu tenho muito carinho, muito respeito e que eu acho que precisa de muito. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto